Saudações a todos! Vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Então, dando prosseguimento aqui às observações iniciadas durante a aula imediatamente anterior a esta. Continuando, o aumento, o crescimento da entropia, a entropia do universo, que não é o universo cosmológico, é o universo termodinâmico, em questão, ou sob análise aqui, composto por gás, mas a vizinhança devidamente ampliada ou amplificada, no contexto de processo termodinâmico irreversível, irreversível é equivalente é equivalente à inutilização ou perda ou degradação, por assim dizer, da energia. E, em breve, nós estaremos falando sobre energia total de um sistema termodinâmico, energia interna de um sistema termodinâmico, energia térmica, oportunamente. E vamos agora fazer uma outra importante observação nesse contexto. Então, mais uma vez, o aumento ou crescimento da entropia desse universo termodinâmico envolvendo gás mais vizinhança, no contexto de processo termodinâmico irreversível, é completamente equivalente à inutilização, perda ou degradação da energia. muito bem, fazendo outra observação, de que no contexto, um outro exemplo, vamos agora... No contexto... No contexto da condução, no contexto da condução de calor, condução de energia térmica, duas estruturas, duas estruturas em contato térmico equilibram... Equilibram... Equilibram suas temperaturas... Após um intervalo de tempo... Após um intervalo de tempo... Temos... Temos... Temperatura 1 igual a temperatura 2... Sob estas circunstâncias... Sob estas circunstâncias... Sob estas circunstâncias ocorre o desperdício, por assim dizer, o desperdício e perda... De energia... De energia térmica... De energia térmica... Uma vez que... Uma vez que a variação... Uma vez que a variação de temperatura... Uma vez que a variação de temperatura... Um...